Música Ao divulgar a lista dos convocados para a Copa das Confederações, Filipão foi questionado por alguns jornalistas sobre o critério utilizado para decidir os 23 nomes. Filipão explicou como funciona esse processo e deu exemplos de como assume essa responsabilidade. Em primeiro lugar, tudo isso é uma questão de planejamento. A seleção brasileira de jovens com o Galo comandando vai fazer alguns amistosos no Espírito Santo e lá estará o Mortosa assistindo aqueles jogadores mais jovens para ver se dali tem algum jogador que a gente pode colocar na nossa seleção desde agora. Então nós estamos seguindo um trabalho integrado junto com o Galo para termos mais jogadores jovens e quem sabe já estarmos integrados com esse grupo. Muitas vezes a gente é contestado pela escolha de A, B ou C. Na seleção portuguesa eu era muitas vezes contestado porque escolhia o Costinha como meio campo. Só que o Costinha me dava tudo aquilo que eu precisava de um volante. Ele fazia tudo aquilo que um volante tem que fazer e dava tranquilidade ao resto dos jogadores de meio e ataque. E esse é o nosso critério, a validade para a equipe, o bem-estar da equipe, como a equipe pode se comportar com A ou com B. E aí vem a escolha.